Fala galera, vamos ao nosso primeiro vídeo do canal, nossa primeira gameplay aqui, e o jogo vai ser nada mais nada menos que Amnesia, a Machine for Pigs, é um jogo de terror que foi lançado uns anos atrás, e ele tá de graça hoje pela Epic Games, então a gente vai fazer esse primeiro teste aí nele, vamos fazer essa gameplay, gravar minha reação, eu nunca joguei um jogo de terror, eu estou com muito medo, eu não tive coragem ainda de aparecer na tela desse jogo, porque eu não sou um jogador de jogos de terror, porque eu não consigo dormir de noite, eu não assisto filmes de terror, então, vamos ver o que é que vai sair aqui, vamos criar aqui o nosso perfil, Thiago, SSXX, criar, selecionar, uff, é isso, vamos lá, iniciar um novo jogo, sim, meu deus, eu tô com muito medo, no jogo ele tá todo traduzido, Não sei qual é a duração do jogo, não sei se tipo, a gente tem que correr, se a gente tem que fugir de alguma coisa, se a gente tem que matar alguma coisa, vamos descobrir o que acontece aí, estou com muito medo. Ok, tela preta Aquele que faz de si próprio uma besta, se livra da dor de ser humano, Dr. Samuel Johnson Papai, 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 não me mate, ai meu deus, esse cara tá matando os filhos, Nossa, que música, que música absurda, velho, uma criancinha tentando. Ok, tá tendo festa aí do lado, né, ótimo dia pra fazer o game play. Ok, ok, estou dentro de uma jaula, está bem, calma, mano, eu tô com muito medo, ai meu deus do céu, que medo, o que eu tô fazendo na minha vida? A amnésia, a machine for big, ai que medo, ok, acordei, tem um pé ali, um pé de uma mesa, ok, posso me movimentar, certo, posso me movimentar, a princípio, estou um pouco tonto, Mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e movimentar para manusear a porta, pressione o botão direito E movimentar para abrir e fechar a porta, depende da direção, certo. Tô numa, num quarto, tava numa jaula, é, primeiro bilhete. 24 de junho de 1899 Nos meus sonhos, vejo um homem vestido com peles de aguá 24 de junho de 1899 Nos meus sonhos, vejo um homem vestido com peles de aguá E emplumando como um santo veterano de guerra O que veio do coração nos ungiu, exterminou o mal sob seus pés e libertou a todos nós O calor fétido da floresta refletia em algum lugar na parte traseira da minha cabeça Minha têmpora latéria, o sangue ferve em meu crânio Parece que há algo vivo dentro dele Um rato, um maldito rato roendo meu cérebro Comendo as barreiras que o separam do resto do mundo Nem o laudano matará sua fome insaciável Ouço meus filhos brincando no sótão Mas isso me enche de terror, não de amor Que pensamentos desesperados são esses? Ok Vamos lanterna É preciso encontrar o lampião primeiro, certo Vamos abrir nossa primeira porta A gente abre gavetas Tá, a gente move cadeiras Tá, um banheiro Oi, caramba Caralho Não vou entrar agora Parece que tem que subir ali Eu vou continuar explorando Aqui é onde eu nasci Não Caralho Olha esse porco aqui, véi Você é louco Opa Eu cortei a sua mão E assisti o sangue Segui o sangue Entre as suas linhas Você viveu muito tempo para ver a Edwin Mas não a Ina Eu vou cuidar de você Eu prometo isso Ok Ok Não é sangue É vinho Ai, caralho Eles se porco aqui, véi Puta que pariu Temos mais portas aqui Não vou mexer nisso Não vou mexer nisso Não aceito Não aceito Ai, meu Deus É política, né Certo, vamos lá Oh, caralho Que porra foi essa? Uma bola Ah, sim Beleza E uma porta fechar Certo, não tem nada aqui Opa Não dá para a gente abrir isso Ah, mano Tô ouvindo Umas coisas batendo, véi Ô, caralho Fecha Fecha Meu Deus do céu Que porra foi essa? Abre Outra cabeça de porco aqui Certo Certo Não dá para abrir Hum Pode ser alguma coisa ali M M Sótão em quarto das crianças Mas eles dormiam no sótão quando eram bebês de colo Mas onde será que se esconderam agora? Me lembro de ter insistido no meio do caminho entre o meu quarto e o meu escritório Certo É Vou puxar aqui Ok Um homem malvado está vindo Ah Meu Deus será que eu sou o homem malvado? Oh Oh Caralho Meu Deus porque está piscando Ah, mano, olha esse som de música De criancinha Ok Ok M Meu Deus do céu Diário de Erwin Enoch 11 de outubro de 1899 O papai disse que não terá natal este ano Pois ele está muito ocupado A papai disse que não devemos perturbá-lo Pois ele está sempre muito ocupado Ele vai trabalhar antes de nos acordar E geralmente já estamos dormindo quando ele volta Encontramos um passarinho no jardim Com uma asa quebrada Deixamos ele com a babá Ela disse que ele era imundo E bateu nele com um rolo de massa Caralho que babá miserável Depois fomos escondidos para andar de baixo E enterrar o corpo do passarinho Quando todo mundo estava dormindo Tinha um porco no jardim Ouvimos ele cheirando tudo Aí o papai chegou e mandou a gente entrar na hora Ele estava furioso Mas a gente acha que ele estava chorando de novo Paga 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 Ah mano É isso aí velho Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Certo é que não faz nada É isso aí É isso aí É isso aí Tô preso Que faz agora? Tô preso agora O caralho O guri passou ali Ai meu Deus do céu Ai meu Deus Eu odeio política Eu odeio Essas parciatas Tem passado um guri andando aqui Olha essa porra desse porco aqui de novo Mano só tem esse porco aqui Que isso aqui Mano isso tá muito escuro Sem condições Mano só tem esse porco aqui Mano só tem esse porco aqui Mano só tem esse porco aqui A CIDADE NO BRASIL 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 Então é isso, valeu galera, até a próxima, tchau! Apareci aqui no final, então, apareci aqui no final, infelizmente a minha câmera parou de gravar no meio da gravação. Isso me deixa muito triste, mas vai ser um erro que eu vou ficar mais atento no final. Espero que vocês tenham gostado da gameplay, até a próxima, valeu! Tchau!